Música 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 O Senhor te humer Em majestade de luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Prevê com sua voz Prevê com sua voz Mãe, ángel, meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos dão de Deus Quão grande é o meu Deus Onde é as fontes? Onde é as fontes? Ele é o meu Deus Onde estáis nas mãos O começo e o fim O começo e o fim Onde é o meu Deus 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 E todos dão de Deus Onde é o meu 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 Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos dão de Deus E todos dão de Deus Onde é o meu Deus Onde é o meu Deus Onde é o meu Deus Eu contarei com o meu, meu Deus 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 Amém. 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 Amém.